E salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Hard West 2. No vídeo passado a gente passou por aqui, né? Atropelou os Wendigo com tudo, com aquele trem nosso. E viemos parar do outro lado aqui do canyon, né? Vamos dar uma olhada nesses lugares aqui, dar uma olhada nas cavernas e ver o que a gente acha aqui. Explorar essa nova parte do mapa, né? Esculpida na rocha, encontramos uma caverna natural adornada pelos nativos. Parecia velho e não pertencia a nenhuma tribo que Clélice de conheciam. Vamos dar uma olhada. Espere, acho que é bom pensar duas vezes antes de perturbar este local de descanso. Ih, rapaz. Ah, fala sério, Clélice. Eles estão mortos porque você sempre faz isso. Precisamos de qualquer coisinha que possa nos ajudar contra mamão. Cara, pepita de ouro. Eu já tenho pepita de ouro, galera. Não vou querer isso, não. Vamos sair da caverna, vai. Wise choice. Odeio quando você faz isso, Clélice, mas você provavelmente é a mais sábia da nossa pequena família. Então, volto para fazermos o que deseja dessa vez. Bom, tinha uma pepita de ouro ali, mas eu já tenho esse item, pepita de ouro. Eu não quero arriscar, não. Vambora. Vamos dar uma olhada para esse lado aqui. Vamos ver o que está lá. Olha, tem mais uma daquelas... Ah, isso aqui é uma vila? Vala de cobra? Que isso? Encontramos um buraco suspeito no chão. Estava cheio de cobras venenosas. Então, recuamos um pouco. Nós rastejamos um pouco mais perto para espiar dentro do buraco. Lá dentro, entrelaçado entre as cobras, estava o cadáver rígido de um dançarino das sombras. Com o rosto contorcido em agonia. Ele ainda segurava uma arma peculiar na mão. Eu conheço isso. Se você chamar isso de corda de negros, isso é como o Shadow Dance tratam traitors. Rapaz! Eu realmente queria dar uma olhada naquela arma, mas as cobras pareciam bem irritadas. Olha. É uma cruz de espinhos. É uma arma corpo a corpo. Vamos usar a lamparina. Vamos pegar essa arma. Bastou um laço na corda e um movimento com o pulso e pronto. A arma finalmente era nossa. Caramba, mano. Peguei uma arma corpo a corpo. Causa dano de fogo, galera. Cacete! Que arma boa, mano. Caramba! Cruz de espinhos. Isso aqui é bom, galera. Vou usar essa arma aqui em algum personagem. Vamos fazer o caso. Se eu não tivesse a lamparina, ó. Bloqueio dos guardas espirituais. Não tem como passar por aqui, ó. Não tem como passar, provavelmente. Vai ser um lugar que a gente vai no final ali. Final do jogo, talvez. Vamos ver esse caminho. O covil do diabo, mano. O covil do diabo era um complexo labiríntico de cavernas. O vento seco do deserto vivava e assobiava através de fendas e grutas, afastando o povo supersticioso. Vamos olhar ao redor. Não me interpretem mal. Eu não estou nem aí se esse lugar é assombrado ou não. Só que não temos nada pra fazer aqui. Ah, vambora. Não tem nada pra fazer aqui de fato, né? O jogo não mandou a gente vir pra cá nem nada. Olha. Vendedor de óleo de... Aquele vendedor é um charlatão. Vamos lá. Ora, ora. Vejo que conseguiram ultrapassar o bloqueio fantástico. É aquele cara. É o Phineas. Vamos perguntar como ele chegou até aqui. Ah, bem. Basta dizer que encontrei uma maneira mais sutil de atravessar o canyon, mas nós, homens da ciência, temos que ser perdoados. Se guardamos um ou dois segredos. Ah, safado. Ele achou um jeito de passar por aqui sem falar nada. Cara, essa escopeta de cano serrado é ruim. Eu não vou mais usar ela. Dá pouco dano. Entende ela. Esse tacap aqui, que dá incapacitado, eu também vou vender. Vou ficar só com o que causa confusão. Ele vende pura, né? Vou comprar umas latinhas de feijão com ele aqui. Dá pra vender até a pepita de ouro que a gente tem, mas eu não vou vender não. Acho que eu não vou comprar mais nada nele. Vambora. Vamos lá. Vamos ir direto no objetivo, mas antes de ir no objetivo, vamos olhar. Vamos continuar. Cidade fantasma. Vamos olhar o redor. Ah, esperem um pouco. Antes de entrar, tem um assunto pessoal que eu queria discutir. Não é necessário o mínimo de personalidade para realmente ter assuntos pessoais. Vejam bem, eu conheço essa cidade antigamente. Quando eu trabalhava com o Hartman, nós operávamos aqui. Discutimos constantemente. E sei que ele escondeu alguns de seus ganhos e outras coisas de mim. Ah. Sei que ele tinha um esconderijo aqui em algum lugar do cemitério. Se eu conseguir encontrar a localização exata nas anotações da nossa antiga casa, podemos sacaneá-lo um pouco e pegar as coisas dele. Rapaz. Se tivermos oportunidade, vamos nessa. Eu odeio aquele cara. Vambora. Os bandidos nos viram e apontaram as armas para o bando. Eles exigiram saber se estávamos aqui para fazer negócio. Qual o negócio? Ih, mano. O negócio é aquele negócio que o frota. Eles riram e nos disseram para vazar. Cuspi no chão e me virei. Caramba, voltaremos outro dia. Beleza, mano. Eu gostaria que eu pudesse sentir o ar. A gente não podia entrar. Os bandidos colocaram a gente para correr. Ih, rastro de búfalo. O que é isso? Este não é um búfalo normal. É o Grande Branco. São criaturas lendárias. Muitas nações acreditam que eles são a encarnação dos velhos espíritos. Infelizmente, alguns colonos os caçam para pegar a pele. Eu não sei o que você esperava, Cleilish. Claro que eles querem matá-lo por dinheiro. Isso é exatamente onde o seu rio flui. Para um búfalo barreno. Será que a gente encontra esse búfalo aí? Olha, mais rastros do búfalo branco. O Grande Branco estava passando aqui. Deve ser realmente enorme. Nada mas rolar as cães e planos. Será que a gente vai encontrar esse búfalo? Ou a gente vai ficar só vagando? Vamos lá. O lugar da missão principal é ali. Mas eu não quero entrar, não. Eu quero vagar por aqui. Quero dar mais uma olhada. O que tem aqui? O que tem aqui? Não tem nada aqui, mano. Porra, não tem nada aqui. Talvez o rastro do... Ah, o rastro do búfalo está lá para cima, galera. Olha só. Vamos ver. Parece que ele prefere a solidão. Acho que vamos encontrá-lo sozinho. Caramba, mano. Onde é que está esse búfalo? Ah, ele está aqui. Búfalo branco. Encontramos os rastros de um búfalo solitário enorme. Vamos encontrar aquela fera. Certo, Jim Carter. Vou encontrar aquela fera magnífica para você. Me siga. Tô louco. Olha que bonito, mano. Seguimos os rastros por duas horas. Eu estava quase pronto para encerrar a caçada quando o vimos. Banhado pelo sol em um vale raso e branco como um lírio. Bastando inconsciente da nossa presença. Uma encarnação da vida selvagem. É magnífico. Cléris tem apenas meia razão. Sábios nativos também os caçam. Mas pelo poder que ganham comendo seus corações. Mano. Por que eu pegaria esse item aqui consumível, galera? Nossa. Coração de búfalo ganho. Por que eu compraria isso aqui, sinceramente? Vamos deixar ele em paz, vai. Nossa, é só um item consumível que a gente ganha. A amizade com os personagens é mais importante. Essa foi a nossa única opção. Você não acta só um honorável para conseguir uma recompensa. Você acta assim. Porque é a verdade coisa para fazer. Seu interesse não é nervoso, Cléris. Vem com o búfalo. 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 O Bill tá puto com ela. E logo tornou-se um centro para os industriais locais. Vamos entrar na cidade. Vamos visitar o armazém para ver o que tem. Olha as armas de fogo, galera. Esmagador de crânios. Olha uma clava. Mas ela não causa nenhum efeito. Só dá dano. Uma escopeta chamada calor. Que causa dano de fogo. Arma de... Nossa, cara. Tem umas armas muito boas aqui, galera. Tem umas armas muito, muito, muito fortes aqui. Eu acho que eu vou juntar dinheiro. Comprar essa escopeta calor, né? Que custa de 500 de ouro. Fora isso, deixa eu ver itens, bush e gangas. Eu tô sem corda? Vou comprar uma corda. O que mais? Fora isso, só tem arma mesmo. Vamos sair. Vamos olhar o quadro de notícias. Vai ter missão secundária. Mais uma cidade e mais um quadro de notícias. Vamos ler o cartaz de procuras. Só tem um cartaz aqui. Abraham Burns. Nunca ouvi falar dele. Vamos pegar o cartaz. O cartaz disse. Esse cara foi perseguido até o covil do diabo. É um complexo de cavernas que fica na proximidade. Ninguém em sã consciência iria persegui-lo até lá. Felizmente não estamos exatamente em sã consciência, né? Rapaz. Vamos procurar esse cara. Vambora. Vamos atrás desse maluco. O covil do diabo fica pra cá. Vamos fazer a side missions primeiro. Antes da gente fazer a missão da história. Eu quero comprar aquela 12 lá. Quero dinheiro. Vamos investigar. Adentramos nas cavernas agradecendo a sombra fresca. Mas o uivo constante do vento do deserto começou a nos dar nos nervos. Às vezes parecia algum animal selvagem. Outras vezes uma mulher torturada gritando. Stop. Eu vejo algo ali. Vamos ver. Veja. Veja. Mas cuidando. Hum. Em uma caverna aberta, inundada pela luz do sol, vimos uma figura definhada, agachada sobre uma pequena fogueira. Ele parecia tão fraco, tão patético, não era o assassino sanguinário que esperávamos. Ele nos viu e riu. Depois rugiu e pulou para trás de quatro. Ele virou a cabeça de lado e uma voz estridente saiu de sua traqueia. Nossa, vem chegando aquele sem sombra. Então, estão aqui para acabar com esse hospedeiro. Estão aqui para nos libertar. É um dia ruim quando eu não sou a coisa mais engraçada. Nossa, mano. Vamos se aproximar dele. Embora Abraham Burns parecesse um dos habitantes enlouquecidos do inferno retratados nas pinturas da igreja, ele não atacou. Acho que estava muito fraco e faminto para nos ameaçar. Você é Abraham, certo? Abraham Burns? Ah, sim, sim. Abraham está aqui? Sim. E ele queima? Ah, como queima. Algum espírito maligno tomou conta da mente dele? É inútil tentar conversar. Podemos tentar exorcizá-lo ou só amarrá-lo e levá-lo para Sanardit. Ah, sim. Cara, o Lazarus pode exorcizar, mas a gente não tem capacidade, né? Mas vamos fazer com a Clelish. Ela vai perder vida, mas vamos fazer ela exorcizar o velho. Sim, consigo sentir lutando. Há um espírito forte dentro dele. Deixe-me tentar atraí-lo. Esperamos pacientemente enquanto Clelish cantava canções estranhas e queimava folhas secas de algumas plantas. Mas estava claro que acontecia. O espírito não gostou nada daquilo. De repente, uma figura sombria se rasgou da boca e das narinas do Abraham. E antes que qualquer um de nós pudesse reagir, copiou a mão cheia de garras em Clelish, cortando o pescoço dela. Nossa! Ela esbravejou e de repente sua voz mudou. Eu nunca queria isso. Você forçou a minha mão. Agora você vai ter as consequências. Que isso? Com um grito horrível, o espírito se dissipou, levando consigo o que restava das forças vitais de Abraham. Nós só pudemos assistir enquanto ele murchava ainda mais e morria. Meu último suspiro soou como um agradecimento, mas talvez eu estivesse só ouvindo coisas. Caramba, velho. Pelo menos podemos levar o cadáver ao xerife e ainda receber nossa recompensa. Velho! Deu tudo errado. Não conseguimos exorcizar o idoso. Caramba, cara. O idoso morreu na caverna. Vamos devolver o cadáver dele, né? Coitado. Será que se fosse o Lazarus, ele teria conseguido exorcizar? Quem sabe? Vamos lá. Vamos levar o corpo do Abraham. Aí, ganhamos 80 de recompensa. Ouvir dizer que você estava procurando o homem Abraham Burns. O xerife olhou para o cadáver enrugado e quase vomitou. Ele nos pagou nossa parte e, cobrindo a boca com a mão, ordenou aos seus ajudantes que enterrassem rapidamente o corpo. Vamos lá, galera. Vamos curar os personagens com cirurgião. Pronto. Tive que, infelizmente, gastar um dinheiro, né? Vamos visitar o escritório do Solomon the Lear, que é o amigo do Lazarus. Aê! O escritório de Solomon ficava em um antigo laranjal, perto da cidade de San Argent. Talvez fosse mais bonito em outras épocas. Agora estava escuro, bagunçado e cheirava a naftaleno. Assim como o dono atual. Chamando o cara de velho. Encontrar Solomon the Lear. Estas são as pessoas, Solomon. Deixe-me dizer. Eu vi o que eles estão capazes de. Se há alguém que tenha a chance de parar de mamãe, É eles. Ok. Se a fúria dele continuar, as fronteiras entre esse mundo e o sobrenatural desaparecerão. O Solomon é como aquele assalto em todos os jogos de poker que investe antes de dar uma chance de ganhar seu dinheiro de volta. Ele também é difícil de matar, Lazarus. Diz que talvez você tenha um plano. Eu tenho. Sentem-se e eu explicarei. Vambora. Qual o seu plano, velho? É simples. Você é o mata-tiros. Meu Deus do céu. É sério, velho. Já tentamos isso. O desgraçado voltou como se nada tivesse acontecido. Veja bem. A forma humana de Mamon não é real. É só uma imagem projetada por uma força sobrenatural malévola. Sim, poderíamos chamar isso de demônio ou diabo. Mas ele é só uma representação. Uma ideia. E é aí que eu entro. Para matar uma ideia, você precisa mais do que chumbo. Você precisa de balas cheias do próprio poder dele. A própria força de faz de conta dele. Se ele quer que o seu poder seja real em nosso mundo. Terá que aceitar o poder das balas feitas com esse mesmo poder. Só eu estou confuso aqui. O Bill está confuso. Não, eu entendi. É simples mesmo. Apesar de ser tão poderoso, esse filho da puta ainda precisa seguir as regras do próprio jogo. E vamos vencê-lo quebrando essas regras. Eu vou fazer balas para vocês. Feitas com uma liga única e pólvora igualmente especial. Depois vou imbuí-las com o próprio poder de mamão. Graças ao sifão cheio que vocês me trouxeram. Aí chegamos à estação Portal do Inferno. Embarcamos no Trem Fantasma uma última vez. E carregamos todas as nossas armas com elas. Com essas balas, teremos o poder de destruí-lo. A respeito das balas. Para criar o suficiente para todos vocês, vou precisar de uma liga especial chamada Aurânio. É muito raro e é desenvolvida apenas pela Brass & Company. Também precisamos de pólvora com pó de Aurânio. De novo. Só a Brass tem esse tipo de material. Depois disso, estarei pronto para criá-las para vocês. Beleza. Vamos pegar a liga. Há um mês, uma gangue estava roubando a liga de Brass & Company. Eles assumiram uma cidade fantasma sem nome. Ah, eu sei que cidade é essa. A gente estava na cidade. É uma cidade fantasma sem nome nas proximidades. Talvez vocês possam tentar fazer algum acordo com eles. Não parecem pessoas muito sensatas. Beleza. E sobre a pólvora? Fiz algumas pesquisas antes de descobrir que a Brass às vezes move as armas de última geração dele por Sunar, gente. Qualquer um desses transportes certamente terá nossa pólvora a bordo. Eu sinto, Gin. Um outro trem e eu vou deixar. Eu nem gosto de trem. Por que você acha que eu continuo roubando eles? A respeito dessa empresa Brass. Esses acontecimentos com a Brass & Company sempre acabamos dando de cara com eles e arruinando algo. Não acho que seja coincidência. Não, não é. Seja bem, eu trabalhava com o Victor Brass antes de ele se tornar o magnato industrial que é hoje. Nós dois éramos fascinados pelo sobrenatural. Por acaso, fiquei famoso anos atrás por salvar muita gente quando ele se aproximou de mim. Juntos começamos a empresa. Nosso intuito era ajudar as pessoas criando armas para combater o sobrenatural. Mas nós dois os perdemos em nossas ambições. Ele ficou louco pela ganância. Perigosamente louco. Fascinou-se pelo trem fantasma e inventou o urânio. Um metal imbuído de poder demoníaco. Confie em mim quando digo que isso não tem como acabar bem. E quanto a mim bem. Essa é uma longa história. A Brass e Cole operam a partir da sede no Texas. E temo que, depois de lidarmos com o Mamão, também teremos que lidar com o próprio Victor Brass. Especialmente porque vocês já o irritaram. Bom, a respeito do próprio Solomon. E você? De onde você veio? E por que tenho a sensação de que você não está totalmente do nosso lado? Ah, é simples. Estou do meu próprio lado. Do lado do equilíbrio. Para poder consertar meus próprios erros. Algum tempo atrás comecei a pesquisar os fenômenos sobrenaturais que começaram a acontecer em todo o Hard West. No começo eu consegui fazer algo de bom. Mas depois eu me envolvi tanto no ocultismo que me perdi por algum tempo. Eu me tornei um líder do culto e bem. Basta dizer que paguei o que devia. Como assim? Eu morri... What the fuck? Foi a presença de Mamão que me trouxe de volta. Lazarus me encontrou e juntos queremos detê-lo de uma vez por todas. Ah, o velho é um zumbi igual o Bill, mano. Caramba, que foda, mano. Seguinte, galera. Vambora. A gente já tem missão. Vamos obter a liga lá na Cidade Fantasma. Obter esse metal aí. Vambora. Ghost Town. Aproximar-se da cidade. Queremos a liga. Eles olharam para o outro e algum outro cara ligou para o chefe deles. Mas no momento em que ele me viu, eu sabia que não haveria nenhum acordo. Droga, esse eu conheço. Já esculhambei ele. E com isso, quero dizer que esculhambei alguém com ele que ele conhecia. Ou seja, a esposa dele. Ele não tá feliz em me ver. Mano, fodeu. Eu sabia que faria você pagar algum dia, Carter. Peguem eles. Adulterio, Jin. Embora eu já esperasse isso de você. Eu sei, eu sei. Cale a boca. Nós não temos escolha. Vambora. Vamos tretar, galera. Caramba. Procure pista sobre a localização da cova especial de Gina. Acabe com o líder dos bandidos usando banana de dinamite. Ok, galera. Seguinte. Vamos tirar o Lazarus. Vamos colocar a Flynn. Sim? Eu vou sempre... Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar o índio. Colocar a Clelish. Tirar você e colocar o Lazarus. Tem sempre que ter um índio, galera. Tem que ter representatividade aqui. Pro YouTube recomendar meus vídeos. Seguinte. As cartas eu vou deixar do jeito que estão no Jin. A arma secundária do Jin. Vai ser esse riflezão aqui. Ou eu tiro dela esse rifle aqui. Carabina de Becker. Vai ser no Jin. Vai ser a carabina de Becker. Qual item o Jin vai usar? Cara, eu não sei qual item o Jin usa. Vamos colocar essa bota aqui da velocidade nele, vai. O velho Bill vai usar. Vamos deixar a ferradura de perder vida no velho Bill. E vamos fazer o seguinte. Vamos usar essa cruz aqui nele. Vai dar dano. A Clelish. Tá usando a espingarda. Widowmaker. Acho que o Widowmaker é a melhor arma que a gente pode usar nela. Na real. Vou colocar o Widowmaker nela. O Patrulheira do Deserto. Que é esse revólver aqui. O Lazarus deixa do jeito que tá. Sinceramente. Coloca uma dinamite azul nele. Uma dinamite azul no Jin. O velho Bill fica desse jeito mesmo. A Clelish. Coloca um talismã de bruxa nela. Na real não. Tira isso daqui dele. Tira isso daqui de você. Coloca mais sorte nela. O Jin coloca isso aqui. É o seguinte galera. Não tem muito o que fazer aqui não. Vamos olhar as cartas do Jin. Cartas do Bill. As cartas dele. Tiras do índio. Vamos lá pro Lazarus. São as melhores que a gente pode colocar aqui no momento. No momento não tem como colocar outras combinações. Tá faltando... Tá faltando uma aqui. Pra gente colocar outras. Velocidade... Se eu tirasse essa daqui e colocasse mais um 9. Não. Não daria. Vai dar um par. Vamos deixar um as de paus aqui. Pronto. O as de paus vai dar... Vai dar o flush. Beleza mano. Vamos voltar aqui. Tá todo mundo bem equipadinho. É isso mano. Vambora. Bom, isso foi a expectativa. Mas ainda precisamos daquela coisa. Então vá atrás dele, maldito. É o cara correndo. Sim. Não será fácil agora por certeza. Vá, vai. Vá, vai. Vá, vai! Vá, vai. O que é isso? Vá, filha, filha, fã! Vá, filha, filha. E eu ainda quero ir veja no dentro deste casa. Ae, caramba, mano, já começa o tiroteio já, galera, o que que eu faço aqui, mano, seguinte, vamos usar uma ilusão bem aqui, e esses caras vão ter que atacar essa ilusão aqui, esses caras não vão ter escolha, seguinte, os outros personagens, deixa eu pensar aqui, cadê o rifle do Jean, eu não acerto aquele cara lá em cima nem ferrando, mano, eu não acerto aquele cara lá em cima, ou eu acerto com a pistola, vamos fazer o seguinte, vamos acertar ele com a pistola, com o velho Bill, a gente mata ele, vamos baixar a cabeça aqui, o Jean começou num lugar ruim, sinceramente, tô olhando ali o lugar que o Jean começou, tá bem ruim, vamos ver cá pra frente, com o velho Bill, mata aqui, o Bill, mano, o único objetivo do Bill aqui, sinceramente, vamos usar a cruz com o Bill, vamos bater nesse cara aqui, olha lá, mano, queimadura, ele vai morrer pro fogo esse inimigo aí, esse cara tá morto no próximo turno, vamos subir aqui com a Clelish, ou a gente atira, acho que é uma boa dar um tiro aqui, nesses pistoleiros aqui, vai, pronto, o Lázaros, o nosso doutor, cara, será que seria uma boa meter um tirão de doze nos inimigos aqui, vamos vir aqui, vamos ver se a gente acerta eles com a doze, nossa, mano, cinquenta, vai acertar o gordo lá em cima, caramba, errou os dois aqui, galera, aí um morreu, ou, atira no Bill, é o que a gente quer, atira no Bill, o Bill tem muita vida, o Bill só não vai morrer, caralho, acertou o aliado dele, aí andou, os caras preferem acertar o Bill, eles tem um inimigo ali, uma ilusão ali, eles miram no Bill, nossa, acertou o Lázaros, é sacanagem, Bill de novo, aí é bullying com o idoso, né, galera, Estatuto da Criança e do Idoso neles, beleza, o Lázaros está vivo, eu posso atacar com a ilusão da Clelish, putz, isso aqui é muito legal, galera, ataca de novo, maravilha, mano, mas a ilusão não tem bravata, sacanagem, tá, seguinte, cadê o velho Bill, o Bill pode usar isso aqui, 50% é muito pouco, vai ser 100 Bill, pelo amor de Deus, pera, mas isso aqui acerta, acerta inimigos no alcance, ou inimigos que o Bill tem visão, porque assim, vamos vir aqui pra cima, galera, isso aqui custa 1, né, vamos vir aqui, sacanagem não acertar o inimigo, agora sim, meu bom, meu bom, vamos lá, dois inimigos mortos, seguinte, Lázaros, putz, Lázaros não acertou esse cara aqui, ninguém acertou aquele cara ali, o Jim consegue matar o gordo, mas o gordo vai morrer por sangramento, não tem que acertar aquele gordo ali, não tem que acertar aquele inimigo ali, será que eu acerto ele daqui? o pain é apenas um conceito, maravilha, acertei, vamos vir aqui pra frente, com o Tim, seguinte, cadê o Lázaros? eu sou o Huckleberry, vem até aqui, mata esse cara aqui, recupera a vida, troca de vida com o velho Bill, vai ganhar regia de vida o velho Bill, ele ficou com pouca vida? ficou, a minha confusão saiu, que é uma boa, ah não, a confusão continua, aparentemente, acho que a minha confusão continuou, não saiu não, tá, o Bill tá aqui, tá com um regenzão de vida, alguém até aqui com ele, morre gordo, antes do velho, acabou, matamos todo mundo aqui galera, e a nossa ilusão ficou ali, nosso índio, vamos vir aqui, o Índia Tainá, o Lázaros vem aqui também, vamos dar uma olhada nesse, vamos vir por dentro das casas, né, eu ainda estou aqui, é sempre mais seguro, vamos tomar essa bebida aqui, essa água velha aqui, então ainda aumenta a vida máxima do velho Bill, e ele tem resistência a embriaguez, então ele nunca vai morrer, ele nunca vai ficar bêbado, eita porra, tipo pistoleiro aqui embaixo, nossa senhora, nossa senhora, cheio de inimigo, o aminuzão sumiu, eu não sei bem que tinha inimigo aqui, mano, matar esse cara na porrada, é forte agora? this one, toma! acho que a melhor coisa que a gente faz, é acertar os inimigos que tem mais vida, né, eu sou seu huckleberry, cadê o Jean? porra Jean, que vai errar aquele cara lá em cima, velho, aqui, eh, aqui eu vou, Então, vamos acabar com isso. Você acha que eu vou para o inferno? Eu digo que estamos já lá. Vamos ver aqui embaixo. O Jin mata. Vamos usar o Jin para matar. E vamos usar o tiro das sombras do Jin. O dano de fogo dele ali em cima. Aham, custa dois, né? A gente está com um bônus de fogo aqui. Com esse bônus de fogo, vai morrer o inimigo pistoleiro, né? Caramba, não tem chance de acertar 100% aqui não. Caralho, olha isso, galera. Não tem 100% em lugar nenhum aqui. Vamos lá. Nossa senhora. Tá de palhaçada, Lazarus. Tu errou esse tiro. Mata aqui, velho Bill. Aquele cara ali vai ficar queimando, que eu não vou atirar nele, não. Cara, não tem que tocar. Olha um brigão, mano. Um atirador, outro atirador. Não me atire. Vamos fazer mais uma ilusão aqui com a Clelish Vou fazer ela bem aqui em cima Sempre que tiver em menor número Essa ilusão é muito melhor do que atirar Eles vão ter que atirar nessa ilusão aqui O inimigo meio que não pensa, né? Cara, acho que eu vou entrar aqui Ou eu entro aqui Vamos flanquear aqui com a Clelish Eu não quero tomar dinamite, cara, dos inimigos Isso aqui vai ser sacanagem, só tomar dinamite Vamos vir aqui com o Lazarus Jogar aquela dinamitona aqui Matar esses dois aqui, né? Por que não? Tá, boom Aquele ali vai morrer Eu não vou nem perder meu tempo atirando nele Ah, dá pra trocar de vida com o cara? Putz, o Lazarus troca de vida com inimigos Olha que legal Não tinha me ligado nisso Tá, deixa o velho build do jeito que ele tá Manda o Jean vir pra cá, pra frente Putz, olha a quantidade de inimigo ali, mano Tá, o Jean rush aqui O Jean tá muito no fundo, mano Ah, o velho build pode usar um especialzão dele aqui Pode Vamos ver Nossa senhora, vai matar a gente Olha isso, galera O velho build Ah, o velho build é muito bom, mano O velho build é muito bom, mano Nossa, pegou o velho lá embaixo Aqui, cara Vou atirar nesse cara aqui, mano Dá dano no gordo Se esse gordo morrer Vantagem nossa Sempre pronto Sem sorte O Lázaro mata Será que o Lázaro mata esse gordo sem sorte Mata Aleluia Doof, clave Posso trocar de vida com o Bill Só pra dar regen pra ele Só pra deixar ele com regeneração Só pra renovar o remendar dele, né E eu triguei duelista pra mim, né Que é uma habilidade Será que eu acerto aquele cara lá? Com sorte é 100% Vambora E ainda tirei a confusa Cara, essa habilidade de trocar é roubada, galera Que habilidade quebrada, hein Tá, com o Lázaro Só pra fazer o seguinte Vamos pegar a recompensa aqui nesse baú Vambora 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 Você pode ouvir a trombeta? Vambora Coloque a pedra, cumprida Nossa, pistoleiro Na porra Tentou acertar um tiro daí, brother Eu sou o Huckleberry Daqui eu acerto um pistoleiro, mas tá muito longe Vamos usar a ilusão da Clelish Vamos pegar a visão desse pistoleiro bem aqui O que é o jogo? Pronto Pegamos a visão do bicho aqui Dá pra vir pra cá pra baixo com o Dini Se eu conseguir matar esse pistoleiro aqui Com o Dini Puts, não dá Ah, mano Que sacanagem Dá, velho Ah, meu Deus do céu Ah, vamos só passar aqui Abaixa a cabeça Eu tenho que matar o inimigo com dinamite Um dos inimigos Então é melhor não gastar a dinamite Acertar o Gordo aqui Pronto O Gordo tem que morrer, mano É o que eu digo O Bill tem que encher um pouco de vida Pra ir lá pra frente, né Vamos descer aqui com o Bill Deixar o Bill ir pra cima Eu não vou acertar aquele cara lá Dá pra ricochetear aqui e matar o Gordo Nada contra o Gordo, tá, galera Só a maior ameaça aqui do momento É um cara do Gordo, né Fazer o quê? Vou de atrás da caixa aqui 100% de chance de acertar o cara lá dentro E ele não vai conseguir revidar em mim Pronto Maravilha 50% de chance de acertar o outro cara Com Lazarus Eu vou até fazer isso Errei Droga Mas ganhei 50% é sorte Cara, não tenho o que fazer aqui Só passa Eu desço com Lazarus Sinceramente Vamos descer aqui Por certeza Vamos flanquear Boa, atira na visão, atalho Vamos lá Você ouve a trombeta? Chugga, 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 chugga Você sabe que eu estou morto, certo? Droga Estou tentando fazer um morto Me Beleza, cara Querem matar o velho Bill a qualquer custo Estou sempre pronto Pronto quando você está Keef O Jean pode dar um tirão Com a carabina dele Agora Vou lhe dar um tirão Será que a gente mata será que a gente mata será 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 Ah Vamos usar mais um e duzão ali tem uma Cova do jeans para gente olhar vamos usar uma ilusão da clássica aqui na frente Vamos lá com quem? O Lazarus é o que mais anda, mas Vamos com a Clelish, vai India Tainá, vai lá Será que eu consigo pegar o item Nossa, tem um pistoleiro lá do outro lado Vai dar pra fazer não Vamos fazer a missão A gente faz isso A gente tem que matar esse pistoleiro Que tá aqui O Lazarus tá avançadíssimo Fugue aqui pra frente Morre Parece que você tem um pistoleiro Não O Jink tem duelista Eu não me lembrava que ele tinha duelista Tá aqui ou acerta alguém Que eu acerta alguém Que eu acerta alguém Aqui eu acerta alguém Aqui eu acerta alguém Quero que eu acerta alguém Que eu acerta alguém Que eu acerta alguém Que eu acerta alguém Quantos porcento aqui 85 Acho que é melhor Melhor dar 100 vai 100 vai 100 aqui Bleds! Pronto, perfeito! Passa pra mim! Sim... Sim... Certo! Eu poderia curar o Bill, né? Vamos deixar ele com 20 de vida. E a gente curou a nossa confusão, né? Vamos entrar aqui. Esse cara vai ter que atirar na gente de um jeito ou de outro. Vamos passar. Errou o velho Bill, mano. Esse cara não tem noção. Eu sou o Huckleberry. Vamos atacar ele com ele no zão. Drew! Pronto, o contra-ataque dele já era. Ele. E... Vem aqui pra frente. Dá um tirão. Pum! Matar ele, Bill. Eu tenho que pegar dois itens de... Um item de quest. Tá ali. E a do Jim. E preciso. Certo. Vamos acabar com isso. Vambora. Matar o cara com uma dinamite, né? Que é um outro objetivo da... da missão aqui. O objetivo final é pra onde? É pra frente. Matar o líder lá. Mas vamos fazer a missão do Jim aqui. Roubar o item que ele quer. Beleza? Tá cheio de inimigo ali na frente. Vamos vir pra cá. Um pistoleiro e um atirador. Estadio, garoto. Vamos pegar isso. Ahn... Isso aqui custa um, né? Vamos vir aqui. Então vim aqui. Vingança do homem morto neles, galera. Será que eu acerto? Ahn... Perfeito. Sim. Agora a nossa querida Índia Tainá. Acerta aqui. Acerta o balde aqui. Será que ela acerta esse cara aqui? 50%. Acho que é melhor tomar um tiro. Sinceramente, acho que é melhor tomar um tiro e matar o cara. Ok. Agora eu uso o Lazarus pra... Seu jogo? Ahn... Esse rifle não faz curva. Droga! Eu estou aqui. Ahn... 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 Cara, que estranho. Como que eu não consigo acertar esse cara aqui? Isso não faz sentido. Fora de vista. Ah, esse balde tá fora de vista. Deixa eu ver aqui. Agora é 100%. Mas o balde cai no chão. Droga. Cara, eu vou meter tiro da sombra lá, né? Se é assim. Ah, tá ele. Não quero gastar ponto à toa. Vamos pegar aqui o item. O que eu estou procurando? Por que você não se preocupa com seu próprio negócio? Pronto. Qual vai especial? É privado. Provavelmente seja um item exclusivo do Dina. Assim como os itens dos personagens indígenas, ele deve ter o item dele também. Vamos só ficar aqui com o Lazarus. Passar o turno. Ih, mano, brigão. Ih. Sério? Pensei que você ia acabar a missão. Acabar a missão, não, né? Trigar o objetivo final ali. Passa para mim. Pronto. Tá, deixa eu ver aqui. Dá para acertar alguém aqui. Dá para acertar o gordo. E o ricochete? Não dá. Fora de vista. Cara, eu vou dar um tiro daqui. Eu vou arriscar. Droga. Eu sou inevitável. Mas eu ganhei 75 de dano, pelo menos. Não dá para acertar alguém aqui. Ahn... O Dino consegue ricochetear aqui. Acho que eu consigo usar o velho Bill lá dentro. E dar uma porrada de cruz no cara. Ele vai queimar. Vai ser melhor do que atirar. E eu ainda movo o Bill para uma posição onde ele não vai poder ser focado. E focar em o Bill aqui... Aqui eu vou. O Bill ainda vai ter vantagem sobre os caras. Esse cara vai morrer por fogo. Beleza? Que bom é isso? Ah, jogou bomba de novo, mano. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Pronto, vingança do homem morto aqui. Uma coisa sobre ter uma cabeça cheia de pessoas. Você nunca vai ficar solto. Joga onde você está. Estou sempre pronto. Como? Desapontante. Sim. Eu vou fazer isso. Vengeance é minha, diga o Senhor. Ainda não, não. Ainda 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 não. Você pode dizer que eu tenho uma estrela competitiva. Vou comer feijão com o velho Bill. Vou tentar encher o máximo da nossa vida para a batalha final. Vamos comer feijão com ela também. Não, peraí. Com ela não precisa. Com ela não precisa. Vamos ficar tranquilo com ela. Certo. O Bill perde vida porque ele tem uma ferradura, né? Que é um item que ele está usando. Tira a vida dele. A intenção é que o Bill tenha pouca vida mesmo, galera. Se não, a mecânica do personagem... Ela nunca vai dar certo. Certo. Vai, cadê os inimigos? Isso não é o caminho. Aleluia! Estão prontos quando você estiver. Sim. Glória a você. Um e só. Vamos vim pra cá com o Jean. Ok, ok. Tá aquela flanqueada braba. Eu sou o Huckleberry. Tô com medo, galera. Tô com medo de dar merda. Tô com medo de dar merda. Vamos entrar, cara. Ih, mano. Atirador. Beleza, mate todos os guarda-costas antes de matar o líder. Que é o objetivo daqui. Sim. Ha! Vocês já viram isso? Acabado. Tão mais vida em tirar do gordo, melhor. Nossa, sério que eu não consigo acertar ninguém. Não consigo. Putz, não consigo, velho. Sacanagem, né? Pô, a vingança do homem morto vai pegar no gordão. Não se preocupe. A morte não é tão ruim. Esse cara precisa morrer. Não temos que ser gentil e rápido sobre isso. Ainda mais que a missão pareça fácil, não é uma boa ser snipado até a morte. 100%, vamos acertar o pistoleiro, vai. Estou sempre pronto. Pegou ele. Não vai acertar ninguém. Nem tiro de 12 acerta. Vamos só passar o turno. Eu amo Mark. Pegue a linda, compadre. Você e eu, vamos lá! Olha lá o líder. Cara, estou em dúvida agora. O que é o gin curto? Minha f***a timbre. É isso. Minha f***a. Quer uma coisa para eu ir. Não. Você pode usar o suficiente para você. Não vai conseguir ser o suficiente para você. Não vai conseguir ter uma nova opção. Não vai conseguir ser o suficiente para você. Eu acho que aqui a melhor maneira de avançar é essa aqui, tentou avançar de outro jeito vai morrer, será que eu consigo matar aquele cara lá? Showtime! Droga, 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 droga. Qual é o rush? Toma! Cara, aquele maluco tá lá em cima, tipo, ele tá muito safe aquele inimigo lá. Olha aquilo, mano. Wyatt lesado, como é que eu derroto esse cara aqui? Ele é resistente a passos das sombras e transfusão, ele não pode ser trocado. Vamos vir aqui pra baixo. Acho que ele não me acerta daqui. Tentar dar um tiro, putz, ele vai revidar. A chance é muito baixa de eu acertar e ele ainda vai revidar. Eu tô fudido aqui, mano. Tô fudidaço aqui. Passar. Mere, pig! Mano... Que isso, cara? Joga dinamite, velho. É o sujeito. Eu sou inevitável. Vamos acabar com isso. Vai pegar um cara só, né? Vamos vir aqui. Dar vingança do homem morto nele. Vai pegar nos dois. Vai pegar nos dois. Agora vamos atirar nele. É? Errei, mano. Como assim, velho? Tipo... Como que eu errei isso? Sim. Tá, seguinte. Vamos meter um índio aqui, ó. A ilusão do índio. Vamos avançar até aqui. Lembrando que a gente tem que matar ele com uma dinamite. Que é do objetivo da história aqui. Vamos atirar. Só pra farmar sorte. Porque acertar a gente não ia acertar. Vamos vir aqui pra trás. Acho que é melhor vir aqui pra trás do que... Sei lá. Tentar sobreviver um tiro dele. Vamos vir aqui. Abaixa a cabeça. Eu acho que ele vai virar na ilusão. Nossa dinamite. Bastardos! Nossa senhora, o velho Bill morreu. Diga-me... A shadow. O velho Bill morre por causa do item que ele usa. Apenas eles. Continua por trás. Sacanagem, galera. 50% mano. Eu não vou acertar isso aqui. Vamos tentar. Acertei. Não acredito. Esse cara não sobe lá. E a dinamite dá 8 de dano. Caralho, conseguimos. Não acredito, mano. Conseguimos. BOOM! Nossa senhora. Arma de elefante extremamente roubada. Brasco moderno à prova de bala. Status confusão. Embriaguez. Como assim, mano? Por que que eu usaria uma coisa assim? Item e um as de ouros. Que maravilha, galera. No final das contas, tudo correu bem. Não acha? Eu já mencionei como você é idiota, Gene. Na última hora, não, Flynn. Bem, pelo menos temos o aloe. Vamos voltar para o velho velho antes que ele morre de idade. É isso, galera. Vamos encerrar por aqui, mano. Esse foi o episódio de Hard West. Cara, a gente conseguiu... Praticamente todas as cartas aqui, né? Todos os ases, né? Vamos tirar esse 9 daqui. Ó, ó. Olha isso, galera. Uma sequência real, mano. Um Royal Flush. Caramba, mano. Que foda. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi Hard West 2. E a gente volta no próximo vídeo com mais Hard West 2. Olha a espingardona, velho. Olha a espingardona. Caralho. Beleza? Então, falou.